Na hora de ir às urnas, grande parte dos eleitores já chega, com a certeza, em quem vai votar. São levados em conta vários pontos. Identificação com o plano de governo, ideologia política, familiaridade com o tom do discurso, entre tantos outros motivos. O que muita gente não para para pensar, muitas vezes, é em quem vai substituir o presidente ou o governador, caso eles deixem o cargo durante o mandato. Veja na reportagem. A corrida dos presidenciáveis em busca de um vice para as eleições escancar o debate acerca da utilidade do cargo no país. A falta de um vice é a face mais visível das dificuldades que cercam os candidatos. A fragilidade das alianças, ou a falta delas, se reflete nas indefinições às vésperas do início da campanha. Percebe-se que alguns pré-candidatos receberam algumas negativas diante de alguns convites que foram feitos. A dificuldade para se escolher um vice atualmente repousa-se na fragmentação política que vivemos atualmente. Em eleições anteriores, a marca delas foi a polarização política, em que dois partidos capitanearam e assumiram um protagonismo no processo decisório eleitoral. No entanto, atualmente, com essa fragmentação política, o elevado número de pré-candidatos e candidatos, fica muito difícil para determinado partido assumir uma posição diante de um convite, sendo que pode ser que um outro partido faça o mesmo convite e aí fica a lei do toma lá, dá cá. Quem me dá mais? Poucos presidentes mantiveram boas relações com seus vices. O conflito entre os representantes é histórico e isso atrapalhou a governabilidade e o sistema democrático. De 1945 até 1964, se fazia campanha separadamente. Então, o candidato à presidência fazia sua campanha política e o candidato à vice-presidente também fazia sua campanha política. Eram campanhas separadas, eles não estavam vinculados e a gente tem casos interessantes. Por exemplo, o João Goulart, ele era do PTB, ele foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek, eram partidos aliados, coligados, mas depois ele foi eleito vice-presidente do Jânio Quadros, que eram partidos que se opunham e era uma oposição bem construída. De 1946 a 1976, os vices eram eleitos separadamente, em dois pleitos. Para os partidos, o vice-presidente é apenas uma articulação partidária, conseguir mais votos, mais tempo na televisão, distribuir mais cargos. E acabou que esse processo acabou provocando um desastre nos partidos políticos, que foi o caso do impeachment da Dilma e da ascensão do Temer, nosso atual presidente. Então, há muita crítica. Ah, o Temer não foi eleito. Não, ele foi eleito junto pelo PT, inclusive. Ele era o vice-presidente e ele está legalmente no poder. A dificuldade de hoje dos presidenciáveis em costurar um nome para vice acontece porque a pré-candidatura foi muito longa e a campanha oficial será curta. Os concorrentes terão ainda que conquistar o eleitorado, uma vez que o brasileiro enxerga o candidato e não a chapa ou partido. Um caminho é encontrar no vice-presidente a figura de um outro partido para compor uma base aliada. Isso significa mais tempo de TV numa campanha e significa também depois, no caso da experiência brasileira, uma distribuição de cargos para este partido que apoiou o candidato a presidente. O outro critério que eu percebo atualmente na composição eleitoral é a representatividade. Os pré-candidatos e candidatos à presidência estão preferindo escolher candidatos à vice ou convidá-los, pelo menos, baseados em critérios de gênero ou uma representatividade social. Como é o caso de pré-candidatos que escolhem, no caso, um indígena ou uma mulher ou um militar para poder assumir essa função como vice-presidente. O eleitor brasileiro não costuma manter uma conexão com siglas específicas e esse comportamento só tem diminuído. Fomos às ruas de Aracatuba e montamos o nosso palanque. A imagem que o povo tem do cargo de vice continua sendo decorativa. E na hora de discursar, ninguém se entende. Melhoras na saúde e na educação. E menos roubo. Mais trabalho, mais oportunidade de emprego. Vou asfaltar ruas. Eu quero falar. Daqui a pouco. O papel do vice é estipulado na Constituição, mas boa parte da sociedade não conhece. Deixa eu falar. Só um minutinho. Deve ser porque boa parte dos vices não consegue ter oportunidade de propor projetos. Deixa eu falar. Só um minutinho. Porque a proposta parte sempre do partido que lança o candidato à presidência. Talvez se votássemos no tempo em que votássemos o vice separadamente, talvez aí sim a população ficasse mais satisfeita. O vice quer falar. Não vai falar não. Só depois que a gente for votado. Na eleição, ele não tem oportunidade de propor nada. A proposta sempre vem do partido que lança o candidato à presidência. Então, o vice, ele vem como um apoio partidário. Então, para a sociedade não faz muita diferença, mesmo porque ela não pode escolher. Se a gente pudesse voltar a um processo de escolha separada de presidente e vice, talvez a população ficasse mais satisfeita. É um processo mais democrático. Então, o vice, ele vem como um processo de escolha separada de presidente e vice, talvez a população ficasse mais satisfeita. Então, o vice, ele vem como um processo de escolha separada de presidente e vice, talvez a população ficasse mais satisfeita.